E aí 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 e com certeza tava botando os três criminosos e não vem querer meter esse louco para cima de mim não agora você vem todo o chute o outro ali vou pegar aqui agora vai começar um campeonatinho humilde campeonatinho humilde o prepara é agora em ó saí chozão 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 do líder vai vai ó se a porrada comigo vou parar calma calma agora em ó ó ó pegou chozão boa caralho chozão humilde e galera tem muita coisa para fazer na casa não tem noção a gente não tem móvel ainda a gente desistiu de de limpar a casa porque qualquer coisinha que a gente faz suja Oi tá ligado E aí e aí e aí e aí e o quê E aí e ela é foda qual foi o disco vai filha vai pegar vai e aí e aí e aí e aí E aí é só visão e eu falei vai ficar perto da piscina hum hum e o porra esqueci o bagulho E aí e aí Caralho, arquinho! Meu Deus! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar, caralho! É! Agora tu sentiu como é o cachorro de rua, né? Caralho! Vamos sair! Pronto, cabelo! Acabou! Quer dizer que o senhor deu um mergulho hoje na piscina, não é uma arrombada? Não! Caralho, como é que eu vou dobrar essa porra? Paguei setenta reais pra limpar a piscina ontem. Que merda! E aí, tiozão, como é que faz aqui? Hã? Ajudar o pai ninguém quer, né? Tchau, tchau! 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 Caralho Vai virar adubo Vai virar adubo Dá um negócio assim Meu deus Acho que não é a liquidispédia não Acho que eu fiz merda Uma porra de uma árvore Que fica soltando Os negocinhos Que suja a piscina todinha Ai caralho O bicho me mordeu aqui Tem que comprar as ferramentas Tá ligado? As ferramentas de Serra Natureza Natureza Tá vendo aqui as coisas tudo Empurrou Água empurrou lá Olha só Olha Humilde Alguém escorregou Fala rata Meu amor Tu sumido Mas o praio Tá sempre aqui Tem que ser devagarzinho Correria com a faculdade Pra não mexer muito a água Tudo de bom Com a casa nova Tantam e Tio Devem estar amando Tem alguém falando aí? Correria com a faculdade Tudo de bom Com a casa nova Tantam e Tio Devem estar amando Tão gostando Tão gostando Tão gostando pra caramba Porra Cachorro Assim A vida de todo cachorro Que é uma casa dessa aqui Gostam pra porra Só que mano Tá suado Por exemplo Pra ligar a bomba Tem que ligar aquela luz ali Eu tirei Vou botar de volta Inclusive comprei um monte de lâmpada Vamos Deixar juntar a água da piscina A piscina Tá com vazamento Pessoal vai vir semana que vem Que a proprietária Mandou Nem sei porque que eu tô fazendo essa porra Tá ligado Isso aqui é lixo Fica caindo a porra Dos coqueiros O cara O cara O cara do jardim Vem Na Terça Aí quando chega Final de semana Tá tudo sujo Vou tentar mudar o dia Pra aí Vem tipo sexta Pra ficar sábado e domingo No esquema Gordo Vou dar o papo nele Falar meu parceiro Vem na sexta Não é não chat Que aí fica agora De sábado e domingo Não fica Porra De sábado Feriadão Pega na água Calma Não seus animais Eu tava pegando A sujeira Jogando pro canto Pra eu pegar agora Antes você morava em apartamento Eu sempre morei em apartamento Meu parceiro Eu tô me sentindo Tipo o Robson Crosoé Morando aqui Vocês não tão entendendo Meu lance aqui Ah ué Garoto de apartamento Sempre morei em apartamento Não vou me sentir Mas agora Tem uma certa diferença Entre morar e apartamento E morar em uma casa E cuidar de uma casa Tantan 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 Você que é eletricista Chega aí Comprei a casa Acho que eu tenho dinheiro Pra comprar essa casa aqui Você viaja Vocês estão em outro padrão Eu aluguei Aluguei Era certo Imagina Mais Eu wszyscy Tantan Tantan Tantan